Vamos falar então do campeonato carioca, porque foi nos pênaltis que o Botafogo conquistou o título. O clássico Vasco e Botafogo teve o maior público do ano no futebol brasileiro. 64.208 pessoas compareceram, mas só uma torcida comemorou o título. Alberto Valentim e Zé Ricardo ficaram inquietos na beira do gramado. As chances foram criadas, mas a bola não entrava por nada. Martim Silva salvou o Vasco inúmeras vezes, até que aos 44 minutos, num bate-rebate, o zagueiro Carly encontrou um jeito de chutar e reacendeu as chances do Botafogo ser campeão, porque a decisão foi nos pênaltis. Brenner e Wagner não desperdiçaram. Martim Silva defendeu a cobrança de Rodrigo Pimpão. Andrés Rios e Gilson fizeram. Gatito defendeu essa cobrança de Werley. Aí o Marcinho, o Pikachu, o Renatinho também fizeram. Se Gatito pegasse essa cobrança, o Botafogo seria campeão. E deu certo. O goleiro foi melhor que Henrique. E o Botafogo é conquistando seu 21º título. Então tá aí, André. Time do Rio com o menor orçamento, né? Fez um milagre aos 50 minutos do segundo tempo. Um time que foi muito criticado durante a temporada. E o Alberto Valentim, né? A frente do Botafogo garantiu o seu primeiro título. Parabéns ao Botafogo, né? É, o Botafogo foi merecedor da conquista desse título. Foi guerreiro, né? Ele contrariou todas as opiniões, né? Enfrentando uma equipe mais arrumada, mais treinada, mais entrosada que a equipe do Vasco. E o Botafogo se reformulou no meio do Campeonato Carioca. Demitiu o técnico, afastou jogadores, contratou outros. E conseguiu se ajustar até o fim da competição e conquistar o campeonato. Parabéns, torcida botafoguense!